Oi pessoal, hoje eu tô precisando arrumar meu quarto, a semana foi muito cheia e quando isso acontece eu foco no trabalho, nas coisas que eu tenho que fazer, nas tendências, né? E acaba que a casa vai ficando de lado, mas chega uma hora que precisa organizar, né? Hoje é uma sexta-feira e pra não deixar tudo pra arrumar no final de semana, eu já vou começar com esse cantinho aqui que tá precisando de atenção. Antes de mostrar pra vocês como que ele tava nesse momento, eu vou mostrar os produtos que eu uso. O que eu tenho que limpar aqui basicamente é tirar o pó, limpar os espelhos, né? E organizar as baguncinhas e limpar o chão, então não precisa de muitos produtos pra isso. Pra tirar o pó, eu vou usar álcool mesmo, com um paninho de limpeza. E pra limpar os espelhos, eu vou usar um beijo de limpeza de vidro, que já tá no finalzinho, mas com isso aqui ainda consigo limpar muita coisa. E depois pro chão, eu vou passar uma vassoura, não sei se eu vou passar pano ainda, vou pensar sobre isso. Mas eu vou mostrar ainda pra vocês o estado do quarto neste momento. Então, começando aqui pelo meu criado mudo, que tá cheio de bagunça. Principalmente coisa de cabelo que eu vou usando, vou deixando por aí. Aqui tá a minha cama, que ainda não arrumei. Não sei se vocês estão ouvindo barulho, mas se tiverem é o meu vizinho cortando a grama. Vindo pra cá, a gente tem esse cabide que fica um monte de roupa pendurada. Na cadeira também tem um monte de roupa. Acessório, coisa de cabelo também que tá jogada. Lixo que tá cheio, que tem que tirar. E mais roupa. Aqui em cima, olha, olha. E aqui em cima eu tenho mais coisa pra uma coisinha ou outra jogada que eu tenho que arrumar. Agora eu vou começar arrumando a cama. Isso já vai dar uma sensação de quarto quase todo arrumado. Prontinho, a cama aqui já tá feita. Agora a segunda etapa. E também isso é o que eu recomendo pra vocês. Quando vocês forem limpar o quarto, começar pela cama. E seguir agora catando as coisinhas que estão fora do lugar e colocando no lugar. Pra aí depois sim, começar a limpeza. Tchau, tchau. As coisinhas que estavam espalhadas, né, coisinha de cabelo e tal, eu já organizei. Tudo que não era desse cômodo, eu já levei pro cômodo correto, né. Tinha carregadores, copos, enfim. Levei pro escritório, levei pra cozinha. E agora eu vou arrumar as roupas. Vou pegar tudo que tá aqui jogado, ver o que que tá limpo, o que que eu posso botar pra lavar. E o que não tiver sujo, já vou dobrar e colocar no guarda-roupa. E agora eu vou pegar tudo que tá limpo. Uma dica que eu costumo fazer quando eu vou guardar alguma roupa que eu já usei, mas essa roupa não tá suja ainda. Eu posso usar ainda pelo menos uma ou duas vezes. Eu guardo ela de volta no armário do avesso. Então, por exemplo, eu usei essa blusa aqui. Ela tá, usei por algumas horinhas, muito pouco, mal suei com ela. Então eu vou colocar ela no cabide, no avesso, porque daí eu consigo ver. Diz que ela já foi usada. Se eu usar de novo e depois posso colocar pra lavar, porque eu sei que ela já tá começando a querer ficar suja, né? Ou então, se eu não usar mais ela e, sei lá, trocar de estação, eu sei que eu preciso colocar ela pra lavar. Antes de guardar junto com as roupas, né? De verão, por exemplo. Então, fica como dica pra vocês. Agora sim, tá tudo no seu devido lugar e eu posso começar a limpeza. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Seja um cheirinho com o pó de baixo mais pra frente e aqui e aqui esse cantinho aqui do espelho e aqui e aí 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 Tchau, tchau.